Oi gente, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês em que eu vou estar reagindo a dormir na casa do amigo do Caracol Raivoso Assim, vocês já perceberam, vocês estão pedindo e eu tô trazendo Então se vocês quiserem que eu reage mais algum vídeo, pode estar deixando aqui embaixo que eu vou estar reagindo, ok? Mas então, sem mais relação, bora pro vídeo, porque assim... Muito bom Oxi, eu faço compra nesse mercado Nutella, olha Eu entendi, tá? Ah, já entendi Já sabia Eu sabia Salve galera do YouTube E aí mano, frimeira de total É muito bom meus incentivos Eu queria pedir desculpa pra vocês por não ter saído o vídeo antes É porque eu tô meio em processo de mudança ainda, mano Imobiliando a casa e pá Então já peço desculpa logo, Fica Esse vídeo pode ter um pouco de eco, mas brevemente vai acabar, demorou? E aí, avisar também galera de Gurupi e Guaraí Que essas datas aqui a gente vai estar colando por aí, tá ligado? Então se você ia dar essas quebradas aí, acesse o link aí na descrição Então não sei se eu não sei se eu ir pra mais informações, demorou? Depois fala sobre aquelas pessoas que vem dormir na sua casa ou quando você vai dormir na casa dela Marcos, eu sou cego, mas gosto muito de ver seus vídeos, viu? Caracol, depois fala sobre dormir na casa dos amigos Mano, alguns até me chamavam pra ir, né Fih? Só que eu não ia por causa de dois motivos Quer ver como é a mãe? Os que moravam longe demais, eram os outros que moravam nos bairrozinhos onde só tem menino bom, Fih? Só tem menino bom lá Pra vocês terem ideia, eu já entrava num bairro parecendo Matrix, Fih, desviando de bala Pra não acertar nenhuma, até entrar na casa do amigo As balas perdidas Ah, ele chegou na calada, foi Fih? Chegou só no sapatinho que nem ouvi tu entrar, Fih? O que aconteceu? Tava inquietinho lá fora não, Fih? Ah não, Fih, isso é normal, Fih, direto tem bala perdida aqui, parece pimbala aqui em casa Pimbala? Mas tu tá acostumando rapidão, Fih, relaxa, hein, Cusão, toma água aí pra tu relaxar Que inferno, meu irmão, de novo, outros copos, depois minha mãe fica achando que eu quebra as bolas dos copos nessa casa, hein? Boa, Fih Boa, Fih A casa dos amigos era minha mãe deixar eu ir Como eu sabia que se eu só chegasse nela pedindo, raramente ela deixava, mano Então a estratégia é o quê? O negócio é pedir pro amigo O amigo pedir Fazia as coisas na casa tudo sem ela falar nada e usava de desculpa na hora de pedir, Fih Então eu já saia fazendo tudo, parecendo a escravizaura Depois que eu terminar de ir pra uma pá de coisa, Fih, aí sim eu ia confiante pra pedir pra ela, mano Fiz tudo, Fih, ela tinha a obrigação de deixar eu ir, mano Mas mesmo assim nunca deixava É, mãe, deixa eu dormir na casa do Peixeba hoje Não, vai pedir pro seu pai, vai Meu pai? O meu pai? Engraçado, a senhora, né, já pensou em ficar stand-up, já manda sua carta pro Gugu aqui rapidão Se eles acharem ela eu peço, tá bom? Ô, mãe, na moral, deixa eu ir, eu limpei a casa todo dia, eu fiz tudo aqui nessa casa Não, porque só um abusou tudo, limpou tudo, mal limpado lá, tá parecendo até sua cara Fazendo as coisas tudo de má vontade, quando eu tinha sua idade, eu cuidava da casa e ainda trabalhava Mas todo mundo vai, mãe Você não é todo mundo Mas, irmão, por favor Eu já disse não, é porque não Me lida Ó, 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 ó Beleza Se minha mãe chegou no ponto de gritar, fi, é porque já é o limite, mano Se eu insistisse só mais um pouquinho querendo sair, fi, ia ser porrado pra todo canto Até os móveis da casa ia cair no pau E sair quebrando tudo, derrubando panela, jogando capoeira com a mesa Quando não era um estresse, eram uns dramas do nada Só dá trabalho nessa casa, não faz mais nada Só trabalho que me dá Quando eu for pra Baixa da Égua, aí eu quero ver Fih, onde é que é essa Baixa da Égua, fi? Ela mandava o direto ir pra Baixa da Égua Não, não, pra Baixa da Égua Vai pra casa do caralho Não, mas pra casa do caralho é a casa do Lusquinha Se eu ia pra caralho mesmo Mano, tem uns dramas, fi, do nada De umas coisas tão desnecessárias Porque eu acho que ela deve estar pensando que vai ganhar o Oscar, fi, só pode Só lembra que tem a mãe, quando é pra pedir as coisas Quando eu peço pra fazer alguma coisa, nunca faz Mano, por que toda mãe é igual, cara? Eu queria dedicar esse prêmio a todas as mães que faz drama no Brasil Muito obrigado Mas enfim, mano, como eu tava falando O que era mais garantido de eu dormir na casa dos brothers Era quando tinha trabalho escolar em grupo Que era pra apresentar no outro dia Só que assim, a última coisa que a gente fazia era o trabalho E muito menos estudar, né? Nossa, cruzão, nem te conto, fi Eu trouxe ela lá pra cá, mano Botei ela na produção da garça epilética Garça epilética Pareceu uma mangueira de bombeiro perdida Você encontrou? Vai, fala mais Passei o rosto sem dó, fi, sem que a vara mesmo, mano Fala mais Saque a roupa Mas se a gente pegar aqui a raiz quadradinha, um vírgula menor Não, eu acho que tem que trocar Só inverter os papéis dos dois Que a gente chega no resultado final, né? Não, eu vou botar aqui a pica, né? Fiquinha, pô, é isso mesmo Fiz, isso acontece, mano, entre os amigos, né? Amigo de verdade, né, mano? Porque tem aqueles amigos só amigos Que vai pra estudar e estuda mesmo, né, mano? Pô, quem é que vai pra estudar, mano? Isso não é um amigo, não Isso é uma serpente, é uma cobra? Isso é uma cobra Nem sempre tinha trabalho de escola pra fazer na casa dos amigos, mano Eles que dormiam na minha casa E assim, não era eu que convidava, mano Era eles que se ofereciam E aí, mano, não posso dormir na sua casa hoje lá? Lógico que pode, cara E a casa é sua, fi Tem uns que levam essa frase tanto ao pé da letra Eles acham que já tá aí morando, fi Já se sente aí dono da casa Pra piorar, a mãe manda dar a cama pro amigo E você que tem que dormir no chão Filho, dá a cama pro seu amigo E tu vai dormir no colchão, tá bom? Ouviu, né, filho de raparigas? Eu vou dormir que a cama é minha Adeus, ó, filho, que eu vou dormir aqui F*** F*** É que é meu irmão? Fala lá pra essa porra, amigo A cama é minha O bugão é minha, filho É, eu tava brincando, pô Tu pode dormir aqui em cima Tá vendo o que é o sonho aqui ou o corretivo de caneta? Corretivo de caneta F*** A amigo falou que a cama é minha, filho Eu vou levar ele pra casa F*** E a rua da porra E a cama, filho Tá explicado, né, filho Por que que ele só oferecia pra dormir na minha casa? Mano, eu não sei com vocês, mano Mas comigo, minha mãe costumava vir Querer usar meus amigos de exemplo pra mim Então, amigo Piveta, aí, ó Rapaz bom, nunca fez mal a ninguém É de dar orgulho a esse rapaz Mal sabe ela, mano Que do bonde dos amigos eu era o mais certinho Quem? Olha minha cara de anjo aqui, filho Olha aí, filho Linda e angelical E além de usar como exemplo Trata os amigos de uma maneira tão diferente, mano Que nem parece nossa mãe, filho Já percebeu? Inventa de colocar a louça, filho Suja na hora que sua mãe tá terminando de lavar Pra ver o que acontece Pediu pra morrer Limp, prae Você não é nem louco De colocar mais alguma coisa nessa pia Aê, peraí Ai Ai E posso vir lavar com as louças aqui Que eu não sou empregada de ninguém, não Nessa casa Nessa casa aqui, não Agora vê a mesma situação Só que um amigo seu Ok, tio Eu trouxe essas louças aqui E por que que pra senhora lavar Aí a senhora lava aí, tá? Vê lá, depois se tiver mais alguma coisa eu lavo, tá bom? Acho que não sobrou nenhuma não Mas eu vou olhar ali qualquer coisa Se sobrar mais eu trago aí pra senhora lavar Tá bom, tio? A única vantagem de você ter um amigo na sua casa É que sua mãe não te bate na frente dele, filho, já percebeu? Ela pode vir do trabalho, já molando a mão ali Já esquentando pra dar uma tapa na cara de alguém Vim treinando os lançamentos great geratório curvo do sit nas costelas Mas ela não te bate na frente dos amigos, mano Ela inventa uma desculpa e bota ele pra ir embora Pra depois te bater Aí tu não quer que o amigo vá embora Pra tu não apanhar, né, filho? Mas o amigo já é um arrombadão, né, filho? Já vai embora por livre e espontânea zoeira Quer ver? Eu foda-se mesmo Quer ver te apanhar Aí foda-se Ô, Marcos, vem cá Oi, mãe, a senhora me chamou? Que historinha é essa aí que você tá matando o Al, hein? Ah, não Esse dia é porque eu tava passando mal na escola E eu resolvi matar a Al, mãe Então quer dizer que você passou mal um mês, né? Otávio, acho que já tá na hora de tu ir pra casa Porque eu tava ficando tarde, tá bom? Manda o salmo lá com a tua mãe, tá bom? Eu tenho muita coisa pra conversar aqui hoje Não vai não, velho Que fofo Ai, a cara de cavalo Já toma Ainda vai te começar a tomar Enfim, galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Perfeito Tem percebido o tempo passado Vai me ajudar pra caralho, filho Me ajuda aí, na moral Deixa o like aí, demorou? Deixa o like Olha, mano, eu vou pedir uma meta que eu nunca pedi na vida Se esse vídeo bater 500 mil likes em uma semana Em uma semana Eu rapo minhas duas sobrancelhas Ele raspou Se você é novo do canal Clique no botão inscreva aqui embaixo Fica por dentro dos próximos vídeos Veja os últimos vídeos também Tamo junto Um abraço Vocês são foda Tamo junto Tchau Tchau Eu amo os recocos no final Porque é tudo Hungria A tribo da periferia Adoro Adoro Cara, eu gosto desse cara Eu gosto desse cara O que me faz gostar ainda mais desse cara É porque, tipo É vídeo de 6 anos atrás, cara E, tipo Dá uma certa nostalgia Eu assisti Porque o YouTube Há 6 anos atrás Era um YouTube muito bacana Tipo assim Era muito hora Tipo Todo mundo que fazia Tipo assim Vídeo Cada um tinha introdução Com uma música diferente Eles sempre faziam graças Tipo o Whindersson O Invento na Hora Antes Quando ele ainda fazia os desafios O Caracol Raivoso No caso, né Eu não assisti ele nessa época Eu tô assistindo ele só agora Mas, cara Era um bagulho diferencial de cada um Eu acho isso muito massa Mas, então, gente Foi isso o vídeo Espero que vocês gostem Se vocês não tiverem gostar Tem deixado aquele like Muito obrigada Se você assistiu o vídeo até aqui Se vocês quiserem que eu reaja A algum outro vídeo dele Pode deixar aqui embaixo Que eu tô trazendo sim Mas, foi isso o vídeo Pra vocês terem gostado É nóis Show, falou Até o próximo vídeo Fui